Muito bem, senhoras e senhores, começando mais uma edição do Livecast nº 72. Ao meu lado ele que desafia constantemente a pirâmide de Maslow. E aí, Esco, tudo bem, meu cara? Beleza, meu. Bem-vindo de volta ao Livecast. Voltando ao Livecast, eu gravei lá no Fórum de M, né? Lá no Fórum de M, né? A gente gravou o... É que teve dois com o Alex aqui, a audiência estava pedindo o seu retorno. Cansa muito com o Alex. O Alex... É no máximo um, né? As perguntas dele não são muito bem. E hoje, Esco, a gente tem um tema bacana, cara. Vamos discutir um mercado que está em expansão, um mercado em transformação muito forte. O Brasil cada vez mais necessitando desse serviço. A gente vai discutir aqui um pouco. Mas antes, a gente tem algumas novidades para a galera. Agradecendo demais o pessoal que vai seguindo e acompanhando a gente lá no LinkedIn, no... LinkedIn, YouTube, Spotify. E o Spotify com uma novidade agora, cara. Qual que é? Vídeo. Vídeo. Agora sim, o Rodrigão vai subir todos os nossos podcasts para a galera do Spotify em vídeo. Estamos em som e imagem também. Galera, muito bacana. Obrigado. Aliás, pode ser que você já esteja assistindo em vídeo e não tem nenhuma novidade naquilo que você falou, né? Exatamente. Mas, sério. Vamos falar do vídeo. Hashtag fica a dica. Aguardamos as outras plataformas também, né, cara? Perfeito. O pessoal, Apple aí, Google, podia começar a disponibilizar o vídeo também para quem quiser, que é bem legal. De verdade, um abraço. E quem quiser, deixa aquele like e comenta forte. Tudo que serve. Certo? Perfeito. Beleza? Bom, vou apresentar o nosso convidado de hoje aqui, o Reinaldo Cavegato, que é formado em Administração, pós-graduado em Marketing, tem formação em Marketing Challenge, realizado em Londres e em Barcelona. Cursou International Marketing, possui 10 anos de experiência em Telecom, passagem por multinacionais como Coca-Cola, Nextel, Whipple. Há 5 anos faz parte da Sky e hoje é gerente de Marketing e Produtos da Internet. Tudo bem, meu caro? Tudo bem? Bem-vindo ao Livecast. Obrigado, obrigado, prazer, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Ah, que bacana. De estar participando de mais esse evento aqui com vocês. Você esteve conosco no nosso fórum de EME recentemente? Sim, tive a oportunidade de fazer uma palestra lá falando sobre internet, sobre banda larga. Foi muito gostoso, muito legal. E mais uma vez aqui reunido com vocês, então, obrigado pela oportunidade de voltar a casa. Ah, legal. Eu assisti a palestra, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela também. Tem coisas legais ali. Inclusive, você falou da pirâmide de Maslow, que a gente vai falar hoje aqui de mercado de e-commerce e lá eu falei de banda larga. Já fazendo uma comparação, que eu até fiz a brincadeira lá na palestra, da nova pirâmide de Maslow, que a base da pirâmide hoje é o Wi-Fi. Então, tudo depende da internet e acho que isso tem tudo a ver com o assunto que a gente vai bater um papo hoje. Ah, total. E você está na Sky há cinco anos, então você entrou em que ano que foi? Então, foi... 2017. 2017. E então você pegou, sei lá, você devia estar com uma série de planejamento, ações, tudo mais, 2019, 2020, pum, pandemia. E aí mudou todo o plano, né? Mudou tudo. Mudou tudo. Para nós, da Sky, bom, para o mundo foi completamente inesperado, mas diversos canais, diversas áreas tiveram comportamentos diferentes, né? Teve área que sofreu muito, teve área que sofreu menos. Para nós, da Sky, que trabalhamos com entretenimento, falando da Sky como um todo, foi uma área que não teve um impacto tão negativo em números, porque com todo mundo em casa, o entretenimento na tela se tornou ainda mais importante, né? Todo mundo fechado em casa e a tela ali levava mais informações, levava diversão, levava informação para quem estava recluso. É, e era um dos poucos meios de entretenimento, né? Até porque não tinha futebol, não estava rolando nada, né? É, é. A gente até fala que a fofoca da rua acabou, né? Então, teve que... Até isso passou a ser pela TV, né? Pelas telas. E no meu caso, que sou gerente de produtos de internet, da Sky, poxa, aí foi realmente um momento muito importante, né? Que a gente passou a ter a internet como base de tudo na sociedade naquele momento, porque o home office virou uma realidade, os trabalhos conectados à internet passaram a ser uma realidade, o e-commerce e tudo mais, tudo teve um boom, né? Nesse momento, com o encerramento de lojas físicas e tudo mais. Então, a gente teve esse novo cenário a trabalhar, né? É, e uma migração, deve ter tido uma migração muito forte até de comportamento, de estrutura de internet, né? Porque eu acho que existe um padrão de... Por exemplo, a gente está aqui na Vila Olímpia, então, no horário comercial, a demanda de internet é toda por aqui e os bairros residenciais, uma diminuição. Exato. Com tudo o que aconteceu, isso se inverteu, na verdade, né? É, perfeitamente essa sua analogia, né? Assim, a gente tinha regiões onde tinha um boom de consumo de rede, de banda, às seis da tarde, que era o principal horário, e aí o horário que era pico passou a ser flat. Então, o consumo de rede passou a ser muito maior e a gente teve que ter uma estrutura para atender essa nova necessidade, porque é isso, com todo mundo em casa, a internet da casa passou a ser consumida o tempo todo. E aí tem um ponto interessante, que é, aqui no Brasil, por regulamento aí da Anatel, a internet banda larga fixa, então, aquela que a gente recebe em casa, não a móvel do celular, não tem limite, né? Não existe bloqueio de dados quando você atinge uma franquia, não tem redução de entrega. Chegou a cogitar, né, cara? Eu lembro que a Vivo fez um movimento muito forte de tentar tarifar algo nesse sentido, mas não... É regulamento... É, a Anatel ainda não permite que tenha isso. Com uma série de fatores, mas isso não é permitido ainda hoje na banda larga fixa. E aí tem essa dificuldade do lado da empresa. Para o consumidor é ótimo, né? Não ter o limite. Mas para a empresa, eu não sei o quanto que o meu cliente vai consumir. Então, eu tenho que ter uma banda a ofertar que seja capaz de... Ilimitado para todo mundo. Ilimitado, é. Porque você contrata um pacote pequeno de velocidade, eu até faço essa brincadeira, né? Essa analogia. O que é velocidade e o que é franquia, né? Que as pessoas falam, eu contratei 5 giga. 5 giga é a caixa d'água que você tem de capacidade de consumo. O quanto você vai consumir, a velocidade disso é 100 mega, 200 mega, 400 mega. E essa é a velocidade que você vai consumir essa internet. Mas essa franquia, essa caixa d'água não existe na banda larga fixa. Então, a gente vende um pacote que pode ser pequeno, mas com um consumo grande. E isso é difícil de controlar. Principalmente num período de pandemia, com todo mundo consumindo muita internet. Esse é mais um exemplo de mais um business que eu não pensava, mas de que teve os seus modelos de projeção completamente colocados de cabeça para baixo com a vinda da pandemia, né? Foi. Porque a gente conversa com o pessoal de supply e tal, todo mundo sofreu esses efeitos. E olha que maluco, o pessoal da internet que não tem limite, tem que oferecer tudo e de repente tem tudo jogado para cima e fala, agora eu quero ver quanto que você vai ter de infra para entregar semana que vem. Foi um negócio assim, né? É, foi, foi. Eu até me lembro que, para nós mesmo da Sky, a decisão do home office foi de um dia para o outro. A partir da semana que vem, todo mundo de casa. E isso pegou para todas as pessoas, muitas companhias, muitas empresas tiveram essa decisão, como você falou, assim, né? Amanhã mudou. Universidades e tudo mais. Então, o consumo mudou de um dia para o outro. E a gente teve que correr atrás do tempo para se prevenir e continuar oferecendo um serviço de qualidade para os clientes. É interessante que, por exemplo, eu vejo no meu caso, né? Eu moro em um apartamento aqui perto e eu mesmo eu tenho, por exemplo, duas operadoras de TV, de internet em casa. Porque o meu grande receio é ficar sem, né? E era algo que é impensável, né? O de casa tem uma lá, deu problema, você conecta no celular ou qualquer coisa e tal, faz alguma coisinha ali. Mas em casa eu tenho duas, uma de backup, porque é como eu tenho aqui na live hoje, né? Na live a gente tem, sei lá, duas, três operadoras aqui, porque se cai uma e liga outra, se cai uma e liga outra, você não pode ficar sem. A mesma coisa em casa, né? Eu tive essa preocupação, sei lá, ter uma reunião, alguma coisa. Não posso simplesmente, ó, cai uma internet. Exato. Então, a preocupação de infraestrutura para casa cresceu muito, né? É. Por isso que eu falo da base da pirâmide de Maslow, né? É isso. A gente não pode mais ficar sem internet, né? E aí, até, como a gente está dizendo, né? O mercado que mudou nesse cenário, né? A gente vê um consumo de e-commerce de 2021 que cresceu 25%, 27%. Em 2020, que foi o boom da pandemia, cresceu mais de 40%. Então, imagina, isso daí é todo mundo em casa comprando. Realmente, a gente precisa ter um novo cenário, né? Tanto para quem oferta a base, que é a internet, para que todo mundo possa fazer as suas compras e possa fazer o seu comércio, né? Enfim, continuar existindo apesar da pandemia, né? Agora, pensando numa linha do seu dia-a-dia lá de marketing de produto, como é que é discutir isso com mudança de comportamento que aconteceu forte da pandemia, mas comportamento muda-se a todo momento, né? Como é que é definir qual tipo de produto a oferecer, qual é o portfólio? Se eu junto 10 mega com 5 mega, com o tamanho da caixa d'água, com vazão, como é que vocês criam esse portfólio de produto baseado nas demandas de concorrente, de mercado, enfim? É bastante interessante, porque é um mercado que, como eu falei também na palestra do fórum que foi no mês passado, né? Foi recente, né? No mês passado, para quem está acompanhando a gente aqui em outra data, lembrando que nós estamos no dia aqui 14 de julho de 22. Foi em junho. Foi em junho. Foi em junho de 22. É, mas é um papo de louco, porque a internet hoje, ela é meio que vista como um produto commodity, né? Porque tem pouca diferenciação quando a gente olha de um plano para outro, de uma companhia para outra. Então, você está contratando uma velocidade. Se ela te entregar velocidade, se ela te entregar estabilidade, você está feliz com o seu produto, né? Você não espera nada além disso, né? Dessa commodity. E aí, esse papo que a gente se reúne ali entre marketing, os engenheiros, que fazem justamente essa leitura, né? De banda, de capacidade e tudo mais, junto com o comercial que vai trazer a pimenta para essa conversa ainda, né? Porque aí a gente volta naquela questão Brasil, né? A gente tem realidades completamente distintas, tanto de comportamento quanto de cultura dentro do Brasil, né? Então, ofertar banda larga em São Paulo é uma coisa, ofertar banda larga, não vou nem pegar uma cidade muito pequena, mas ofertar banda larga numa região norte, nordeste, é outra situação de uso, outra situação de consumo. No Mato Grosso, outra situação. Ali a gente está falando de agro, né? Um agro muito forte, precisa de internet para as fazendas, precisa ter um backup, porque o negócio dele depende disso. tem uma máquina que está lá no campo plantando ou colhendo, conectado a uma internet. Então, são consumos muito distintos. E a gente, na Sky, a gente trabalha sempre para a inclusão da sociedade a esse mundo digitalizado, esse mundo conectado. Então, a gente leva velocidades que são até um pouco menores do que a gente tem no mercado, principalmente olhando para São Paulo ou grandes centros como esses, mas que possam atender a necessidade desse cliente que está numa área remota, onde outros grandes players não queiram entrar por questão de estrutura e custo. Porque a nossa internet hoje, da Sky, que é uma tecnologia FWA, ela não tem cabo, né? Então, é como se fosse uma antena mesmo de 4G que roteia para o seu modem em casa direto via wireless, né? Então, não precisa passar cabo, nada. É mais fácil de instalar. É plug and play, né? O cara põe na casa e sai navegando. Então, isso tem uma facilidade que nos permite estar onde a concorrência não está. Entendi. Então, você trabalha com planos e produtos regionais, chega até esse nível. Sim, sim. E aí, a gente tem ali velocidades que vão de 5 mega até 15 mega, 20 mega. Eu falo, nossa, é pouco, né? Aqui em São Paulo a gente navega a 500 mega. Sim, mas para um consumo caseiro, não tem nada que você faça em 500 mega que você não faça em 5. Isso eu garanto. Agora, como é que você descobre esse tipo de informação? É via pesquisa para entender hábito de consumidor? E aí, estamos falando das regiões mais remotas até as grandes metrópoles, enfim. É via acompanhamento de concorrência para entender de onde vêm esses insights, essas informações que se transformam em produtos lá na frente? Sim, a gente tem institutos de pesquisa que nos auxiliam nesses estudos e análises. E a gente tem a nossa equipe de pesquisa interna mesmo, que aí a gente faz... Bom, a SK hoje tem alguns milhões de assinantes. Então, só na nossa base a gente já consegue ter muitos insumos do que o nosso cliente necessita e quais são os anseios da sociedade. A gente tem uma boa parcela representada dentro da nossa base de clientes. E aí, baseado, então, nos nossos estudos internos e externos, com fornecedores que nos auxiliam nessas análises, a gente consegue construir melhor esses planos de internet e combados com TV, com benefício para o cliente. Perfeito. Uma coisa que eu ia te perguntar é que você falou de consumo... A Sky oferece... Eu fui assinante da Sky, não sou mais... Eu lembro que eu morava em Cotia, cara. Está feito convite para voltar. Está feito convite para voltar. Eu lembro que eu morava em Cotia e era a única que chegava ali no condomínio que eu morava e tal. E era super bacana, porque tinha a anteninha parabólica lá e quando você tinha a tradicional, puta, um monte de canal não funcionava e tal. E a Sky era a única que tinha um pacote lá com os filmes e tal. Na época era bem bacana. Tinha a DirecTV na época, né? Eu lembro que eram as duas. A DirecTV. A DirecTV foi comprada pela Globo, não é? Ou não, pela Sky mesmo. Não, a Globo era detentora de parte da Sky. E recentemente... Bom, a DirecTV é do grupo também. Antes no Brasil era a marca DirecTV, aí virou uma Sky azul e depois virou a Sky vermelha, né? É como conhecem hoje. Sim. Ela foi evoluindo ao longo do tempo. E recentemente a DirecTV ou a Sky, que era do grupo H&T americano, foi adquirido por um grupo argentino, que é o grupo Vertime. Então hoje nós somos parte do grupo Vertime, que é aqui da Argentina. Nossos irmãs. Nossos irmãs. E você sabe que uma coisa que eu sempre achei muito legal era o fato de chegar em um lugar que era só apontar a antena para o lugar correto, lá posicionava, pumba. Simplesmente funcionava e tal. E na época não tinha internet. A Sky era só TV a cabo e tal. E eu me lembro que eu queria muita internet, pedia, pedia, pedia. Ah, vai chegar, vai chegar, vai chegar. E eu me lembro que no final acabei me mudando aqui para São Paulo e acabou tendo aí já outras opções e tal. Mas eu me lembro que a Sky fez um plano de internet, eu acho que foi em algumas capitais primeiro. Não sei se foi Brasília que foi o primeiro lugar. Eu me lembro que eram as primeiras regiões que tinham e tal. E os preços, de fato, eram muito competitivos. Mas agora eu vejo que assim, cara, está um buzz na internet lá do Elon Musk, que é uma antena. E aí eu ia te perguntar, sabe, por que a antena dele vai para qualquer lugar, uma aldeia indígena da Sky também? Vai ser o lugar, a antena em qualquer lugar da Sky apontar para o satélite lá e tem? Ou tem satélites posicionados no lugar correto para atender? Qual que é a diferença, cara? Tá, é o seguinte, a TV da Sky é satélite. E aí é a mesma tecnologia da internet do Elon Musk. Ah, entendi. Que é satélite. São órbitas diferentes, mas é satélite. Então pega no Brasil inteiro. A Sky TV, se você colocar a antena lá na aldeia indígena, vai pegar. Tá bom. A internet da Sky não é satélite atual. A sua memória está perfeita. Começou lá em 2012 em Brasília. Não sei como eu lembrei isso, mas lembrei. Ele está guardado em alguma cajuca ali. Eu não queria? Viu como eu queria isso aqui? É verdade. Mas a internet da Sky não é satélital. Então a gente tem algumas regiões cobertas pela internet. Brasília é uma delas. Cotia ainda não. Entendi. Mas são tecnologias diferentes. E aí a do Elon Musk é satélite, então vai acabar pegando em todo o território. Entendi, entendi. E você trouxe um ponto importante aqui, que é uma ideia de inclusão, até com velocidades mais acessíveis. O que de fato hoje, quando você vai contratar um plano, pelo menos eu estou falando aqui em São Paulo, falando em net e tal, você olha que os principais planos já são planos mais altos. O plano de entrada e a ideia de vocês é tentar posicionar ali até como uma ideia de ter um diferencial a partir daí. Exato, porque a nossa análise é de que o mercado de internet hoje virou aquele ciclo vicioso. Eu aumento, como eu falei aqui, como não tem tanta diferenciação entre um produto e outro, eu aumento a velocidade, te dou mais banda, te dou mais velocidade e aumento o preço. Aí vem a concorrência atrás, imita, faz igual. Você dá mais velocidade. Hoje a gente tem empresas que estão ofertando um giga de internet. Eu falo brincando, mas é aquela brincadeira que é séria. Mas nenhum blogueiro precisa de um giga de internet para a sua casa, a não ser que seja uma empresa com inúmeros devices conectados e tudo mais. E aí a gente, da Sky, fomos nesse sentido de ser mais realista no preço e no produto. É claro que se eu for ofertar um giga para alguém, eu vou ter que cobrar esse um giga. E isso vai ter um custo elevado. Cobrar 500 mega de navegação tem um custo elevado. Para eu te ofertar 10 mega, eu consigo fazer um preço que cabe no seu bolso. E como a gente estava dizendo, num hábito de consumo caseiro, para uso de rede social, um e-mail, até fazer um trabalho ou outro de casa, dá para fazer com 10 mega. Até eu comentei na minha palestra anterior que a Netflix, a velocidade média de navegação dela no Brasil, são dados da própria empresa, é de 3 mega. 3.5 mega. É a média de navegação. E você consegue assistir em HD, numa boa, não é? Sim, em HD. Em HD. Para menos do que HD, que é o SD, você não precisa nem do 3 mega. Aí com 1 mega, 2 mega você navega. Então, o mercado está posicionado para ir para esse caminho de mais velocidade, porque como falta diferenciação, o que as empresas fazem é se diferenciar na quantidade de produto ofertado. É isso. E aí nós, na Sky, ofertamos algo compatível com o preço que seja viável para o bolso do nosso consumidor. Agora, como educar o consumidor para isso? Porque eu vejo a internet mais ou menos como era câmera digital. Lembra quando tinha câmera digital? Tinha lá, era, sei lá, 4 megapixels. Aí depois em outro, 8 megapixels. Aí 16. Aí você estava com um produto que não era necessário para aquele tipo de foto que você usava, mas o que eu queria era quanto mais megapixel, melhor para a minha câmera. É mais ou menos isso, né? Porque se eu vou lá contratar uma internet, pô, 1 giga, estou garantido. 1 giga, ponto 2, quando chegar, estou garantido. Na cabeça do consumidor, quanto maior, melhor sempre. E se você não segue o ritmo, não corre o risco de você ficar para trás ou ser visto como algo antigo ou algo que não evoluiu tecnologicamente? Sim. Aí a gente tem um fator que é importante para a nossa base de assinantes, para os nossos possíveis próximos assinantes, que é mais de 50% da nossa base hoje, como nós temos essa análise bem detalhada de onde nós vamos ofertar o produto, mais de 50% dos novos entrantes da base, a nossa internet banda larga fixa é a primeira internet banda larga que ele tem na casa dele. Então, o poder de explicar para esse cliente o que ele precisa e tudo mais, está muito na mão do nosso vendedor de orientar o cliente mesmo aquilo que ele precisa. E como é um primeiro produto, muitas vezes acaba sendo o produto de entrada na vida do cliente. Ele fala, bom, beleza, eu vou me contentar aqui com esse 5, com esse 10 mega, vou me adaptar a isso e caso precise de mais, ele vai procurar algo melhor. Mas ele acaba não indo, porque a qualidade do nosso serviço mostra para ele que ele não precisa de mais do que isso. É claro, se em algum momento a gente estiver ofertando, e aí isso serve para tudo, até para quem oferta 500 gigas, se o produto for ruim, ele vai procurar outra. E aí o cliente muitas vezes não sabe se é latência, se é velocidade, ele sabe que a internet não está funcionando. Pô, tentei navegar aqui e não deu. E aí ele vai procurar outras alternativas. E aí a qualidade do serviço Sky, junto com o atendimento, 24 horas, 7 dias por semana, que são diferenciais da Sky, acabam fazendo com que a experiência do cliente seja positiva, mesmo nesses produtos com velocidade inferior. Perfeito. Você não tem essa sensação aí? Ah, total. Sempre de quanto maior, mais seguro eu estou, tem um aspecto de segurança. Total, eu passei por isso, cara, e eu confesso que eu não estou vendo diferença nenhuma. Eu tinha 250 MB, eu aumentei para 500 MB e não muda nada. E você sabe que eu não sei nem se o meu roteador eu acho que entrega, mas essa é uma questão. Muitas vezes, cara, as pessoas mudam e não sabem se o seu roteador entrega essa velocidade. A corrente nunca é mais forte que o seu elo mais fraco, então não adianta nada você ter tudo e o roteador, não te entregar essa velocidade. É isso, você tem um canhão de velocidade chegando até o roteador e dali sai um fio de cabelo. Não adianta. Só que é isso, como a gente está falando de um produto invisível, a gente está falando de uma experiência, ainda é pouco mensurável, é pouco conhecido. Quando a gente fala de internet banda larga no Brasil, você fala, todo mundo tem, né? 30% do Brasil hoje tem banda larga fixa. 30%? 30%. Então, assim, é um mercado que ainda tem muito a expandir. Mas é um mercado em expansão ou você vê, por exemplo, sei lá, a ideia do 5G como um concorrente que pode... 30% da internet banda larga, mas a tendência é continuar crescendo esses 30% ou a tendência é, sei lá, ficar só com o dispositivo móvel mesmo? Porque eu acho que, sei lá, não sei quantos por cento tem acesso à internet no celular, mas imagino que deve ser um número bem alto, né? Sim, aí é um número bem mais alto. Agora, eu não vejo o 5G como um concorrente da banda larga fixa. O 5G vai mudar muita coisa no país, nos hábitos de consumo, nos hábitos de vivência. Mas, para a banda larga fixa, eu não acredito que ele seja um concorrente. Quando a gente fala de internet das coisas, tudo conectado, você precisa ter um Wi-Fi na sua casa, um provedor próprio, que você esteja numa rede única para ter todos os seus devices conectados e se falando, né? O 5G, ele vai facilitar a questão de acessos remotos, mas não dentro da casa do cliente. Eu acho que são complementares. A gente ainda tem muita falta de digitalização no Brasil. Até é uma coisa que a gente fala até, foi falado na Sky um tempo atrás, de digitalização. A gente via muitas empresas se digitalizando e até o nosso presidente, na época, falou a gente precisa digitalizar, porém também de dentro para fora. Desculpa, de fora para dentro. Processos, sistemas, precisa se digitalizar. E nessa situação, levando isso para uma casa, isso aí continua sendo a banda larga fixa. E aí, da porta para fora, o 5G vai atender muito bem. Eu imagino que no padrão atual brasileiro, se eu fosse chutar, tá? Não sei assim, números exatos, mas eu fico imaginando que numa família normal, eu acredito que a internet banda larga seja hoje talvez mais importante do que TV a cabo, né? Ou numa prioridade, se eu fosse escolher um ou outro, a internet está na frente, né? Wi-Fi. Sim, sim. Até por isso a gente vê o crescimento, né? O crescimento da banda larga, mercado, Brasil, cresce ainda em duas casas decimais ao ano e a televisão por assinatura não tem mais essa força toda de crescimento. Ainda tem uma oportunidade, né? Sempre de expansão, mas a internet está crescendo ainda muito mais no mercado. E até porque agora a gente fala muito dos streamings, né? Então, e aí mais uma vez, a internet acaba sendo a base, o suporte para ter os streamings. E como a gente está falando, né? Do mundo conectado e cada vez com menos fios, né? Que também acaba sendo um dos desafios do e-commerce, que a gente está dizendo, que para você vender no e-commerce precisa ser um produto de fácil utilização, de fácil consumo, né? Como é que você contrata uma TV por assinatura que precisa passar um cabo furando parede? O cara não consegue fazer. Então, se for plug and play, que é o caso dos streamings, consegue utilizar. E aí a internet acaba sendo o suporte para isso. Tem a questão de preço também, né? Os streamings hoje têm um preço muito mais acessível. E aí isso está causando também esse crescimento tão rápido dos streamings no país. E aí até, como eu estava dizendo, a gente tem um mercado de internet com pouca diferenciação. Quando a gente fala do mercado de streaming, a gente também acaba vendo que qual é a diferenciação entre um streaming e outro. A gente fala de conteúdo. Um, que é o principal aí, está lá fazendo conteúdo próprio, produz os próprios filmes, as próprias séries, para se diferenciar dos outros. Então, aquilo ali que é com o ator dele, feito pelo diretor dele, não vai ter no outro streaming. Outros têm lá um campeonato, ou têm o direito de transmissão de um campeonato ou de outro. Conteúdo ao vivo, né? É, diferencia ele de outros streamings. E a Sky, né? Como que ela consegue competir nesse mercado? Nós temos, vocês já deram a dica aqui, né? Do DirecTV, que era o antigo nome da Sky. E a Sky tem o DirecTV Go. Que tem um grande diferencial, que ela traz essa mistura de conteúdos do ao vivo e do conteúdo de séries e filmes, os streamings tradicionais aí. Eu, quando o pessoal me pergunta, né? O que você assiste de série, Reinaldo? Eu falo, série A do Campeonato Brasileiro. Que time você torce? Palmeiras. E errou? Começou mal. Começou mal. Pô. Aqui é só corintiano, cara. É, bom. Acontece. Acontece nas melhores casas. Reinaldo, mas você sabe, cara, que aconteceu uma situação comigo. Você tem TV a cabo ainda ou não? Eu tenho por causa da internet, só. Mas a TV a cabo eu cortei. A TV a cabo você cortou, assim? Eu também, eu não tenho mais TV a cabo em casa. Eu cortei faz coisa de alguns meses só. Porque eu fiz um teste. Falei, será que eu vou viver sem os canais TV a cabo? E, cara, tá funcionando. E aí caiu numa situação em casa recentemente. É que você bateu com o que você falou. Eu fui assistir o jogo do Corinthians lá com boca. Eu falei, muito bem, eu tenho todos os streamings aqui. Então tem net, todos os streamings. Muito bem, né? Vou caçar o jogo. Tava no SBT. Que eu não tinha mais. Que eu não tinha mais, porque eu cancelei o negócio. Aí o que eu fiz? Eu falei, ah, não, deve ter um app do SBT. Aí você procura no Apple TV, não tem. Aí você procura no Android, não tem. Eu falei, não, tranquilo. Deve ter no YouTube o SBT. Aí você procura lá, também não tem. Aí eu falei, caramba, cara. Aí eu lembrei que em algum lugar, numa gaveta, lá no meio, tinha uma anteninha, o HF. Peguei a anteninha, pluguei, coloquei no alto, cinquei os canais lá, conectei a TV na... SBT na TV aberta, sabe? Mas perdi 10 minutos de jogo nessa brincadeira toda. Mas você para pra ver que como a gente, de fato, tá vivendo uma mudança de comportamento, né? Sim. Só uma rápida observação, nesses 10 minutos você não perdeu nenhuma finalização do Corinthians. Porque no último jogo o Corinthians não deu nenhum chute no jogo. Vai ser um cone lá, daria na mesma. Se fosse os 10 minutos finais, teria alguma hora. Aí tinha. Os 80 iniciais, não teve falta. Mas brincadeiras à parte... Você vê que ele assistiu, né? Assistiu. Mas eu estava secando, confesso que eu estava secando. Meus chefes são argentinos, eu tive que torcer para o Boca. Ah, só por isso. Os boletos sempre falam mais alto. Mas, exatamente, essa diferenciação que a Sky traz com o DirecTV Go, né? Porque a gente tem os conteúdos ao vivo, então você tem o SBT, você tem outros canais que passam os jogos, que passa ali toda a programação terrestre, né? Ali os canais abertos que a gente diz. E tem também os canais da TV, da Sky, pagos, que você teria no seu pacote de assinatura da TV, Sky. Você tem ali no DirecTV Go. E também tem uma série de filmes e séries para poder assistir on demand, né? Ali, conforme a sua intenção. Mas a gente tem de qual a diferença do DirecTV Go para a TV por assinatura Sky, por exemplo? Que o DirecTV Go você pega por internet, então você pode estar com a sua conexão hoje na sua casa aqui em São Paulo. Amanhã você vai para a praia, você conecta na TV da praia, que é um aplicativo. Então você assiste onde você estiver. E você não precisa ter necessariamente a TV conectada na antena, naquela caixinha da Sky. Então você leva a sua assinatura com você. Entendi. E além do conteúdo, o conteúdo on demand, né? Que é os filmes e séries, né? São os filmes e séries. Interessante. Que tem no DirecTV Go. Eu não conhecia. Ah, eu entrei no site aqui de verdade. Já tem todos os canais, tá bacana aqui. Que você já assiste todos, já tem todo o conteúdo ali. Como o Corinthians vai longe na Libertadores, talvez seja uma saída. Talvez seja uma saída, hein, cara? A gente pode assistir Palmeiras e Corinthians na final. Já pensou? Não, mas aí eu vou para a final. Eu vou assistir ao vivo. Eu vou assistir ao vivo. Deixa eu te perguntar, como é que funciona a gestão de inovação numa empresa como a Sky? Porque tem todo o lado da inovação tecnológica, né? Antena, satélite, sei lá. Mas você está trazendo uma faceta que é a inovação de produto. E também uma faceta do quanto é difícil inovar num produto que é commodity. Que é a questão da... Então, como é esse assunto? Como é tratada a questão da inovação numa empresa com estas características? Bom, você pegou no ponto-chave da questão. Porque a gente não adianta ter um monte de ideias que a tecnologia não consiga trazer isso para o campo de construção mesmo, né? E quando a gente fala de telecom, a tecnologia é parte do processo, né? Então, as viabilidades e tudo mais. Então, a gente tem tanto a inovação na parte de tecnologia. Então, são caixas mais modernas, falando da TV por assinatura, né? Então, você tem ali uma caixa com mais capacidade. Você tem uma caixa que você consegue pausar num cômodo e continuar assistindo em outro. Então, é uma inovação baseada no... A caixa que você diz é o aparelho, o equipamento. Isso, isso. Então, a gente tem aqui uma tecnologia mais no campo físico mesmo, né? Do processo. Além da inovação no campo de conteúdos e combos, né? Então, como que a gente consegue fazer um combo mais atrativo para o cliente com a nossa internet, com o nosso DirecTV Go e com a TV por assinatura. Mas a gente acaba sempre passando muito pela questão de tecnologia. E aí, por isso que eu falo, né? Na Sky, o melhor amigo do marqueteiro é o engenheiro. Porque a gente tem um monte de ideia e o engenheiro fala, calma, vamos ver se isso para em pé. Vamos ver se a gente consegue viabilizar isso. E, graças a Deus, a gente tem engenheiros muito parceiros e muito bons que trazem isso para a realidade. A gente sempre consegue produzir tudo que a gente tem intenção de ofertar para o cliente. A Sky sempre foi referência nesse sentido, né, cara? De tecnologia para você pensar. Eu lembro que o assinante disse, era muito legal. Esse negócio de você poder gravar, agendar. Coisa que chegou muito depois nos outros, mas era muito legal. Porque lá do início já tinha todas essas funcionalidades. Eu gostava bastante. A Sky, não à toa, né? Ela é há mais de 20 anos a empresa top of mind, né? Da categoria. Então, consecutivos. Legal. Não é qualquer coisa, né? Você trouxe uma questão, Renato, que eu queria que você explorasse um pouco mais. Você falou de e-commerce, né? Vocês têm experiências de e-commerce? Hoje o cliente consegue assinar direto tudo pela experiência web? Sim. Eu digo porque hoje não é uma coisa fácil, né, cara? Quando vai mudar. Estou falando, vamos para o lado do celular aqui. Você quer mudar o celular e pelo seu aplicativo. Cara, é um negócio que é complicado, né? Você vai montar, não sabe se coloca, se não é. E no final das contas você fala, cara, vou passar aqui no shopping lá, já vou lá e... Para você, como é que... Isso é exemplo de dentro de sala de aula, né? Sempre que você quiser... O sinônimo de um atendimento cansativo, ineficiente. Então, acaba sendo o Telecom, né? É. Passa lá na loja tal, tenta ligar para o saque de fulano para ver se você é atendido ou não. Não, é aquele dia que você toma um ar para... É. Hoje eu tenho que ligar. Exatamente. Você fala, não, hoje eu vou praticar a minha paciência. Aí você liga no Televendas e vai. Mas, sim, nós temos na Sky, todo atendimento hoje, desde a contratação até o final do ciclo do cliente dentro da Sky, pode ser em meios digitais. Como a gente estava falando, né? Bom, a Sky já vinha nesse processo de digitalização, já com o site Assine Sky, né? Onde ele consegue comprar tudo por ali e depois, tanto no app quanto na parte logada do web, monitorar e fazendo upgrades, downgrades de assinatura e tudo mais. Mas a pandemia, voltando no que a gente estava falando, também veio como uma bomba para isso. Porque as lojas físicas, a Sky tem a sua rede credenciada, que atende no Brasil inteiro, mas as lojas físicas sofreram um baque, tiveram que fechar em muitos estados, com restrições e tudo mais. Então, o campo digital se tornou ainda mais importante, além do Televendas, que continuou tendo a sua importância. Mas, como a gente fala, a postura, a cultura do brasileiro está mudando muito. Então, hoje, ele não quer mais, assim como ele não quer mais assistir o conteúdo na TV que passa na hora que a TV diz que vai passar, e aí vem o on-demand para resolver essas questões, o atendimento dele, ele não quer ligar num Televendas ou num suporte e ficar esperando que a pessoa atenda, digita um para isso, digita dois para aquilo. Então, ele quer entrar no app e resolver ali. Então, eu estou no app resolvendo o meu problema. Tocou a campainha, chegou o almoço, daqui a pouco eu volto. Vou lá, recebo, daqui a pouco eu continuo. É tudo no meu tempo. No caso, eu consumidor. E a Sky, sim, está nesse mercado, nesse canal de atendimento, conseguindo ofertar todos a experiência do cliente no momento ideal para o cliente. E isso é um desafio para o mercado como um todo. Estar disponível em multiplataformas. Internet, aplicativo, televendas, loja. Acho que é um caminho do e-commerce, que cerca ali a experiência do e-commerce, que até é um ponto que eu confesso que faço os testes. Tem empresa que não vai gostar de mim agora. Mas eu faço uma compra online e aí eu recebo aquele e-mail para fazer a avaliação. Avalia mal um dia. Não acontece nada. Ninguém te retorna para saber por que foi ruim, por que não foi agradável. Então, é claro que a gente está entrando cada vez mais nesse mercado digital. Mas aqui ficam pontos para a gente pensar de mercado e-commerce, que a gente ainda tem a desenvolver. Como melhorar a experiência? A navegação é fluida, teve poucos cliques, o cara conseguiu efetuar a compra. E o pós-venda? Tive um problema. Aí começa a saga. Então, a gente tem ainda uma perna a desenvolver. Quando fala do mercado digital, acho que temos oportunidades ainda de desenvolver tanto a experiência, que é isso que eu estava dizendo, você avalia lá de 0 a 10, deu uma nota, você dá 0 e está tudo bem. Ninguém nem te liga para saber por que a sua nota foi 0. Então, para que serviu aquilo? Então, acho que a gente tem aí algumas oportunidades ainda como mercado de e-commerce no Brasil a desenvolver. Eu até estava fazendo um bate-papo no nosso podcast aqui que a gente estava gravando e a gente estava discutindo sobre essa questão, que o papel do marketing é fazer a primeira venda, a segunda venda é a de operações. Que é exatamente você entregar uma experiência bacana ao ponto do cliente gostar e retornar e comprar novamente. Mas eu acho que é aí que muitas empresas hoje ainda acabam derrapando. Você falou de fazer avaliação, eu sou um cara que faço esse tipo de avaliação e de fato eu percebo isso. Muitas vezes o dado se perde ali no meio e tal e acaba... Recentemente, a gente está falando aqui, falando de time, eu vi uma promoção lá com uma camisa do Corinthians, comprei, só que eu comprei a camisa de jogador. E eu, numa inocência, achei que a M de jogo ia acabar em mim. A M evidentemente ficou apertada. Aí eu falei, estou parecendo o Ronaldo aqui, vou comprar, vou trocar pela AG. Aí eu pedi para trocar, só que me mandaram o crédito, só que a promoção acabou, a camisa estava o dobro do preço, eu fiquei sem a camisa e com R$200 de crédito. Então você vê que eu acabei, a experiência não foi legal, sabe? Não serviu. Exato, exato. Então, exatamente nesse sentido que eu acho que a gente ainda tem oportunidades no e-commerce a desenvolver. A questão de frete. Hoje, esse é um dos itens mais importantes para a decisão de compra no e-commerce. Mais de 50% das pessoas que compram online falam que o que buscam, além do produto, obviamente, mas o que ela faz, escolher entre a sua loja e a sua, é o preço do frete. E aí o que tem o menor frete também sempre costuma ser o produto que tem menos reclamação. Então, aqui também fica aquela... É um desafio, porque a gente está falando de Brasil, você tem um galpão em Guarulhos e tem que entregar em Belém. Como é que você lida com essa questão de frete? Mas é um ponto a se considerar, a escutar o que o cliente está dizendo, na outra ponta, de o que ele valoriza, o que é bom para ele como experiência. Que experiência não necessariamente é só o site ser bonito e ser agradável, de navegar e realizar a compra. Aqueles formulários de preencher seu login. Pergunta até o nome do cachorro. Quanto menos informação, menos tempo o cliente gastar nas telas, melhor a experiência. E quanto depois a decisão da compra e o pós-venda, que é exatamente isso. O atendimento que acaba sendo, algumas vezes, um pecado por conta das empresas. No caso da Sky, que é por assinatura, a operação não é a próxima venda, mas é evitar o churn. Exato. Que é o corte da assinatura, certo? É. No caso da Sky, ou de prestadores de serviços recorrentes, a venda é só o primeiro passo. Você se vende todos os meses para o cliente. Eu tenho uma história com a Sky, eu acho que foi em 2008, 2009. Eu dava aula de Black Belt, Six Sigma. E na aula sempre era indústria, os alunos que vinham. Então, da Ford, fábrica de não sei o quê, fornecedor de autopeças, enfim. E em uma das turmas tinha um grupo da Sky. É, 2008, se não me engano, por aí. E é curioso, porque não era o comum da gente aplicar a técnica de Six Sigma, mas naquela época que estava muito novo tudo. E eu me lembro que todo o projeto que o grupo fez acabou sendo o melhor do grupo. Eram quatro semanas, um curso longo e tal. Mas o grupo da Sky acabou tendo um destaque fantástico, assim. Porque aplicou todas as técnicas de modelagem, de evitar falhas de operação e tal, para a questão do churn. O churn era super estratégico. E quanto é mais difícil você recuperar um ex-cliente do que trazer um novo, é mais barato manter do que o custo de aquisição de um novo. Desde aquela época se discutia muito. Então, ainda é uma questão super estratégica, é uma iniciativa muito importante para a saúde do negócio. Muito, muito. Até porque tem esse ponto que é bem sala de aula, mas é a realidade do mercado. Você manter um cliente é mais vantajoso do que você adquirir novos. Então, a sua base é o seu diamante. Você precisa cuidar daquilo ali para que seja rentável o negócio. E aí, quando a gente fala de churn, uma das dificuldades que a gente tem na TV por assinatura, ou na internet por assinatura, que um streaming, por exemplo, não tem, é se o cliente cancelar comigo hoje e fechar com um concorrente amanhã, ele está fidelizado por 12 meses com uma multa. Para eu recuperar esse cara, é difícil. Porque ele vai pagar uma multa para sair do concorrente. O streaming não tem. Então, ele cancela hoje um, fecha o outro amanhã, amanhã volta para cá, depois está no outro e está no outro. Então, o churn de streaming é muito alto. É o que está acontecendo recentemente. Muito. Inclusive, o pessoal tem cancelado mesmo, porque os valores estão ficando altos. Já não justifica. Antigamente, você tinha... Eu lembro que o Netflix, cara, eu pagava R$14,90 no passado. Agora, se você juntar tudo, fica caro. Exato, exato. A não ser que você seja hard user, e aí tem as pessoas que têm lá cinco streamings. E realmente faz uso de todos. Porque você não está assistindo. Normalmente, você assiste um ou dois ali. Uma série que você está acompanhando e tal. Eu tenho até inveja de quem tem tempo para ficar assistindo tanta coisa. Mas, enfim. Mas essa questão do churn, então, tem mais esse fator que é complicador. Quando ele cancela comigo e fecha com outro, ele está assumindo lá um compromisso com uma multa de fidelidade que é alta, e que depois, para eu tentar recuperar ele, o que eu vou escutar é, não, agora eu não posso. Tem uma multa aqui que eu não posso sair. Me liga daqui a 12 meses. E aí a janela, para quem fecha um novo contrato, para ele mudar, acaba sendo, não necessariamente 12, mas 11, 10 meses. Então, o churn é o fator principal da companhia. E você ainda fica dependendo de uma falha no outro. Porque se ele ficar satisfeito com o concorrente, acabou. Acabou. Não vai querer correr o risco de trocar novamente. Cliente satisfeito não troca de prestador, de serviço. Então, mas com relação a isso, a gente tem os maiores índices de reclamação no Procon, no Reclame Aqui, é justamente o do mercado de Telecom. Muito por causa dos telefones, os telefones internet móvel, que tem muita reclamação. Mas é o que eu até falo brincando. É difícil você achar alguém que fala assim, estou 100% satisfeito. Sempre vai ter alguma coisa que ele não está satisfeito, e aí ele cogita trocar. E aí, por isso, a gente aproveita desses calcanhares do mercado para trazer o cara para a Sky. E aqui dentro da Sky, a gente tenta fazer com que ele seja 100% satisfeito. Legal. Ah, bacana. Agora, conta um pouco para a gente, falando um pouco da sua trajetória profissional. Eu comentei que você estudou em Barcelona, estudou em Londres. Londres. Como é que foram essas experiências? Conta um pouco sobre os cursos. Você entrou em administração, depois foi para marketing, né? É. Mas como é que foi essa experiência internacional sua de educação? Cara, foi muito rico, né? Até, assim, eu falo que o marketing foi uma paixão de faculdade, né? Eu entrei na administração e ali, quando eu tive a primeira aula de marketing, eu já falei, é isso que eu quero, né? E aí já virei monitor da disciplina de marketing ali dentro da faculdade mesmo. Daí, no último ano da faculdade, já fui fazer estágio no marketing. Era um perrengue, cara, porque eu morava em Campinas, tinha que viajar para São Paulo. E aí o gestor até falou, mas você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Eu falei, cara, porque eu amo marketing, eu quero isso para a minha vida. Acho que foi nessa frase que eu ganhei a vaga. Você estudava em Campinas e morava aqui? É. É, estudava em Campinas, trabalhava aqui em São Paulo e voltava para lá toda, né? Fazia ir de volta para fazer a faculdade lá à noite. Caramba, que loucura. Então... E a galera que estuda hoje online e tal, não sei o quê, não tem o... É, o mundo facilitou um pouco em alguns sentidos, né? Cara, eu moro do lado do prédio da Aimbimorumbi, né? E tem um prédio da Aimbimorumbi, o prédio da Unip e tal. Impressionante o prédio vazio. É, vazio em prédios, assim, sabe? Inteiros e tal. E aquela região, numa sexta-feira, eu me lembro que a rua que eu moro, na sexta-feira, dependendo do horário, que era o horário mais ou menos ali da faculdade de aula, por cima da rua não conseguia se entrar, porque era tanto barzinho, tanta gente, lotado, lotado, lotado. Agora, cara, a gente basicamente está... O mundo voltou ao normal, só que as aulas não voltaram, né? Está todo mundo remoto ainda. Cara, impressionante, tudo vazio. Os barzinhos todos fechados e tal. Impressionante como transformou. E esse tipo de perrengue que você comentou, que você se esforçou e tudo que você dedicou, acho que você dava até mais valor, talvez, para o conteúdo, né? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque eu estava ali falando, agora eu tenho que aproveitar, né? Eu não acordei às cinco da manhã e estou acordado até essa hora para ir jogar fora esse conteúdo depois. E ir para o bar, né? E ir para o bar, exatamente. Já que é isso que eu ia falar, mas... Mas é, então, assim, a gente dava muito valor nessa questão. Mas aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui passar um tempo, um período em Londres. E aí eu fiz esse curso de Marketing Challenge, né? E foi muito rico, porque o Brasil, como um mercado, falando no âmbito geral, ele acaba sendo um mercado secundário onde ele segue as tendências do mundo mais desenvolvido, né? De países mais desenvolvidos e de mercados mais desenvolvidos. Então, muita coisa do que eu via lá depois acabou virando realidade aqui. Eu até tentei fazer alguma associação de quanto tempo a coisa leva para acontecer lá e chegar aqui. Lá que eu digo Europa, né? Como um todo. Então, assim, coisas que eu vi lá e aprendi lá e depois a coisa veio pegar aqui no Brasil até, de certa forma, recentemente. E é interessante que tem a ver com o tema do e-commerce que a gente estava falando. Você compra hoje e a entrega chega ainda hoje na sua casa. Isso é um desafio, mas é um diferencial tremendo. Porque quem compra, até a gente fala, né? Assim, a experiência entre a compra e receber é ficar na tela do celular acompanhando os passos, né? Saiu, nota fiscal emitida, não sei o quê. E fica ali acompanhando e torcendo para chegar, né? Porque a ansiedade de ver o produto na mão. Então, quando você compra e chega no mesmo dia, é um baita diferencial. E isso em Londres já acontecia. Claro, estamos falando de realidades diferentes, um país que é o tamanho de alguns estados do Brasil reunidos. Mas, enfim, é uma tendência que eu via lá e agora já tem coisa parecida aqui no Brasil. Então, os desafios que eles tinham lá, que eles abordaram nesse tema do Marketing Challenge, que era, no momento, a digitalização, isso foi em 2011, agora, com a pandemia, também evidenciou ainda mais. Então, muita coisa do que eu vi lá, eu estou conseguindo aplicar até hoje no dia a dia aqui no Brasil, os desafios do mercado de marketing. E uma coisa interessante que a gente aprendia nesse curso em Londres, que, como a Europa é toda mais uniforme, vamos dizer, em questões até financeiras e tudo mais, o mercado competitivo acaba sendo até mais agressivo, porque você tem um público maior navegando dentro de uma mesma faixa. Então, você tem mais empresas que ficam tentando, ali dentro do mar vermelho, aquela busca por espaço. Então, as estratégias para venda, para retenção, para rentabilização, são também mais agressivos. Quando você falou, deu um exemplo do mercado de e-commerce, se você trouxe um exemplo de frete no mesmo dia, mas a gente tem outras, por exemplo, na China, mais de 50% do volume do varejo já é online. E quando a gente pega, a gente vê algumas tendências, por exemplo, sei lá, o live e-commerce. O live e-commerce, você vê que no Brasil ainda é uma tendência, ele está engatinhando, a gente tem algumas experiências ainda, mas quando você vai para o mercado chinês e outros mercados, já é uma realidade. Que nada mais é do que o nosso antigo 1406, lá da Polishop. Mas, de verdade, indo para o mundo online. E o que é muito legal, porque você vai comprar um produto e ver a pessoa experimentando, ver ela mostrando, ver ela mostrando as funções lá, ajuda demais, cara. É impressionante como a gente, em alguns aspectos, a gente tem, o Brasil é evoluído, por exemplo, parcelamento de compras. Nos Estados Unidos, agora, está na moda buy now, pay later. Cara, isso no Brasil já existe, na casa do Bahia, da década de 60, cara. Mas, em alguns outros aspectos, a gente ainda engatinha, né? Sei lá, você quer comprar uma sanduicheira, como é que você sabe, faz do jeito que você quer, como é que funciona, como é que você sabe isso? Vai no YouTube, digitando modelo por modelo? Cara, podia estar na página lá, o vídeo, para você assistir um live e-commerce lá, um modelo funcionando. E aí, até, é interessante essa questão, porque, exatamente, como funciona esse produto na prática? Porque uma coisa, hoje, no e-commerce, você tem as principais categorias, é o eletrônico, porque você sabe que aquele celular vai ser isso daqui, você está vendo ali, é mais fácil de você saber o que você espera, quando você compra. Compre um sofá. Encaixei no sofá, foi bom o sofá? Comprar uma cadeira. É gostosa a cadeira? É difícil, nesse tema, nesse sentido. E aí, algo que também tinha na Europa, e agora já tem mais aqui no Brasil, são as lojas conceito. Então, você vai, senta no sofá, senta na cadeira e fala, gostei, legal, é essa aqui. Volta para o e-commerce e compra lá. A loja, ela não faz transação de produtos, ela é uma vitrine. E aí, você só vai para experimentar, escolher o seu produto, e depois comprar na plataforma digital deles. Omnichannel é total, né? Exato, totalmente Omnichannel. E aí, é um caminho, para quem ainda está nessa transição do digital, do físico para o digital, é uma oportunidade interessante, de testar. Tem muito, cara. Acho que esse é um mercado, de fato, que a gente ainda tem muito potencial para explorar. Exemplo disso, eu fui comprar uma chuteira, fui em uma loja, experimentou a chuteira, foi na internet, viu que estava R$100,00 mais barato, comprou lá, chegou em casa. e no dia seguinte já estava lá. Mas errei, né? Errei, porque eu não comprei a mesma. Eu fui seduzido pelo marketing, acho que essa aqui é melhor, chegou e não serviu a droga. Não serviu. Só era mais bonita. Devolvi, mas devolvi, foi super, super tranquilo a devolução. A experiência foi boa. Foi boa, devolveram dinheiro, tudo certinho. Foi muito bom. É, está vendo, aí ganhou pontos, você volta para essa loja no futuro. Isso aí. Até, vocês estavam dizendo, desses mercados mais digitalizados, vocês investirem, uma pergunta básica assim, você investiria em alguma coisa que nos próximos três anos vai crescer 40%? Aparentemente sim. Baita negócio, né? Sim. A estimativa do e-commerce no Brasil de 22 a 25 é de crescer 42%. Então assim, dica de quem ainda não está, para quem ainda não está no e-commerce, abre o olho. Sim. Porque o bicho vai pegar. E aí você está falando do, você falou que teve essa visão muito em Londres, dessa visão de mercado, e você conseguiu ter uma experiência do que pode estar à frente e o que iria chegar no Brasil, o que é natural, a gente no mercado de desenvolvimento, acabar acompanhando a onda do que vem lá de fora. E na Espanha, como é que foi? Na Espanha, foi mais recente, então ali eu já peguei uma linha de pensamento, mas da personalização. Então ali era International Marketing, que eu estudei lá em Barcelona, e eles foram muito nessa linha. Até tem uma loja lá que chama Desigual. Eles seguem nessa linha de fazer poucas peças, é uma linha de roupas e acessórios. Acho que tem nos Estados Unidos também, né? Tem? Acho que sim. Sim, não sei se tem, mas acho que sim. E eles têm essa linha de posicionamento bem interessante, porque eles fazem poucas peças para que você não corra o risco de sair na rua e encontrar alguém com a mesma camiseta que você, ou a moça vai no casamento e encontra a outra com o mesmo vestido. Então, na Europa, nessa questão do International Marketing que eu estudei ali, a gente estava vendo justamente essa questão, de como conseguir se diferenciar sendo o mais personalizado possível para o cliente. Essa foi a linha desenvolvida nesse curso de Barcelona. E aí também, né? Aqui no Brasil, a gente chega nessa tendência, né? Tanto de serviços quanto de produtos. Então, a camisa do Corinthians, né? Por que você compra na loja do Corinthians, ou do Palmeiras, e não compra numa loja do varejo? Porque só na loja oficial você consegue colocar o seu nome e o número com a fonte específica do patrocinador. Então, personaliza e ganha ali, além de rentabilizar o produto, fideliza você naquela loja. Então, essa questão da personalização que é bem interessante. É, e te conhecer, né? Detalhes, né? Que eu acho que são muito legais, né? Sei lá, às vezes, não só isso, mas você comprar chuteira, poder escrever seu nome, sabe? Poder brincar com essas coisas, para mim, acho que fazem toda a diferença. Sim. E para o usuário, lá na ponta, bacana. Mas legal, né, cara? A gente entender essas visões e eu acho que na live a gente tenta fazer muito isso através dos eventos, né? Então, a gente, em todos os eventos para as escolas que a gente atua, a gente tenta trazer essas visões de mercado para conectar conosco e fazer esse update gigante de informações aqui. Reinaldo, agora a gente chegando no nosso bate-papo final aqui, a gente tem um momento, né, Esco, onde a gente faz a mesma pergunta para todos os convidados, cara. Vamos lá. A gente vai ver as respostas que você trouxe para a gente aqui. Ao longo da sua jornada, teve alguma frase que te marcou de alguma forma, assim? Uma frase que te impactou? Tem. Tem, até pela história que eu falei aqui, né, de fazer faculdade numa cidade, viajar para outra, de ter feito um curso amplo, né, que é administração e depois ter resolvido que queria focar no marketing e seguir por esse caminho. Eu tenho a frase que é que a persistência é responsável por transformar o impossível em inédito. Tá bom, diga mais. Então, eu acho que se a gente tiver clareza de objetivo, o caminho pode mudar, mas o objetivo é o que vai orientar a nossa caminhada. Por que o caminho muda, né? Porque a gente bate a cabeça e vê que por ali não vai, muda o caminho, senão vira teimosia, né, e não persistência. Então, tem até uma outra frase que diz, né, que você não pode ter um objetivo no seu dia antes de ter um objetivo da sua vida. Porque você não sabe para onde vai. E, então, é nisso que eu acredito. Tendo o objetivo claro, e eu tenho meus objetivos muito claros de carreira, de vida pessoal e tudo mais, eu vou trilhar para chegar ali. E é com persistência que eu vou chegar. Ah, que bacana. Fundamental mesmo, de verdade. E tem algum conselho ao longo da sua carreira que você recebeu que te marcou? Sim. Do meu pai, desde pequeno, meu pai fala... Verdão eu. Também, também. Esse daí é o maior legado que ele deixou para mim. Ele é verdão também. Mas ele sempre me disse que a gente precisa dar asas aos nossos sonhos. Mas também precisa ter trem de pouso, o sonho. Porque não adianta ficar vagando, ficar sonhando com um monte de coisa. É o que eu falei da Sky, né? O marketing sonha e do lado tem um engenheiro lá que ele coloca o trem de pouso no seu sonho e fala, legal, agora aterriza e vamos ver como fazer isso. Ou seja, é a questão do equilíbrio, né? Essa frase, esse conselho é a questão do equilíbrio que eu acho que é fundamental em tudo que a gente faz, né? Para tentar ser melhor a cada dia, sair ali daquela zona mediana que o mediano não vai chegar a lugar nenhum. Então, tem que sonhar alto, mas também tem que ter um plano para colocar isso na prática. Legal, bacana. Uma competência que você acha que todos deveriam dominar? Tem uma competência que eu acho que todos deveriam dominar e aí não é só no âmbito profissional, eu acho que o mundo seria melhor se todos tivessem que a inteligência emocional. Acho que a gente teria menos problemas com os nossos vizinhos, nos nossos grupos de WhatsApp, menos intolerância se a gente conseguisse ter essa inteligência emocional de entender que é nas diferenças que a gente soma, que caminhos iguais só vão levar para o mesmo caminho, e caminhos diferentes, com ideias diferentes, vão te abrir novos horizontes. E se você não tiver a inteligência emocional, o controle para conseguir estar aberto a essas diferenças, só vai ter briga, só vai ter problemas, não vai levar a lugar nenhum. Sem dúvida. A política é isso, é você viver com as diferenças. Exato, ou deveria ser. Pelo menos deveria ser. Eu acho que a inteligência emocional é a competência campeã dos nossos entrevistados. É, você vê que está faltando mesmo. E mais uma perguntinha, alguma coisa que você acreditou há muito tempo, achava que dava certo e mudou de opinião recentemente? sim. Acho que isso todo mundo tem que ter. Eu até sempre falo, se você achar que nunca fez nada errado, é porque você continua errando, porque não é possível que ninguém pensasse alguma coisa que depois clareou. e eu acho que o que eu mais refleti e mudei minha maneira de pensar é, na época de faculdade, eu pensava que as individualidades, que as suas capacidades individuais seriam o suficiente para te fazer chegar longe ou chegar onde você quer, nesse objetivo de vida que eu estou dizendo. Eu acreditava que as suas capacidades individuais poderiam te levar até ali. E hoje eu acho que, além das capacidades individuais que vão te fazer brilhar onde você estiver, se você não tiver uma equipe, não souber jogar junto e tiver uma estratégia com equipe para chegar, não vai. Sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. E outra, você pode até ir longe, mas vai ser mais chato. Total. Reinaldo, o Rodrigo separou um presente para você. Rodrigão, o que você trouxe para o Reinaldo? A caneca do Corinthians. A caneca do Coringão aqui. O que a gente trouxe. Enquanto você está abrindo aqui, que música você indicaria para a gente colocar na nossa playlist aqui para os alunos durante o curso, no Coffee Break e tal? Qual playlist você... Qual música você nos indica? A minha música favorita, até pela minha vivência em Londres, eu aprendi a gostar muito de Beatles nesse período e a música que eu tenho um apego pessoal é Hey Jude. Hey Jude, é aqui. E aliás, adorei o presente. Aqui, valeu, Rodrigão. Está aqui, adicionado a nossa playlist aqui. O Skull é fã de Beatles. Eu estou fã. Pode colocar Here Comes the Son aí em homenagem a todos da mesa, por favor. Aliás, ontem foi o dia do rock, então Beatles representando. Qual que você falou? Here Comes the Son. Here Comes the Son. Here Comes the Son, acho que já está, cara. Já está? Muito bem. Ah, cara. Ó, inclusive já está até com o coraçãozinho aqui do lado. Estão alinhados. Acho que eu coloquei. Aqui, já está aqui. A música já está na playlist, viu, cara? Então já tem as duas. Já coloquei. Reinaldo, quem quiser bater um papo contigo te encontra onde, meu cara? A galera que está te acompanhando aqui, quiser trocar ideia, fala, pô, Reinaldo, tem uma ideia aí bacana, tal. Fala onde? Pode me encontrar no LinkedIn. LinkedIn? Reinaldo que é vegato. Que não é o escritor. Que não é o que é venato. Que é venato, que é vegato. É, exatamente. Pode encontrar em Instagram, enfim, rede social. A gente está falando de e-commerce, de digitalização, tem que estar em todas, né? Tá. Facebook, Instagram, Reiki Ave, só achar lá. Show. Eu vou pedir para o Rodrigo colocar aqui na descrição o seu LinkedIn para a galera se conectar lá e mandar uma mensagem para você. legal. Beleza? Legal. Reinaldo, obrigado pelo bate-papo, meu caro. Obrigado. Show de bola, oportunidade. Galerinha, obrigado pelo bate-papo, segue a gente lá nos canais. Onde eu estou? Estou aqui? Não, estou aqui. Aqui? Então, abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.